Vá em passos miúdos de rasteira Se encolhe de frio entre as ladeiras Só recebe olhares de esvelha Nela moça nenhuma se espelha Quatro filhos são mais um pequeno Que se gruda nela igual suor Dois dos filhos bons, três são venenos Numa fila igual a um dominó Ela implora um favor Pede um troco ao Senhor Mostra ao filho menor Lamentando a mamenta e o seio da E a criança não sente o que ela vê Com o leite recebe o que não há E sentir pelo tempo em que viver Lamentando a mamenta e o seio da E a criança não sente o que ela vê Com o leite recebe o que não há E sentir pelo tempo em que viver Ela implora um favor Pede um troco ao Senhor Pede um troco ao Senhor Cobre os filhos do little Cobre os filhos do frio de geladeira Quando anda tropeça nas olheiras Quatro filhos são mais um pequeno Que se gruda nela igual o suor Dois dos filhos bons, três são veneno Numa fila igual a um dominó Ela implora um favor Pede um troco ao Senhor Mostra ao filho menor Ela implora um favor Pede um troco ao Senhor Mostra ao filho menor